Salve, salve rapaziada, meu nome é Thiago Cruz, nós estamos aqui em Boituba, no Centro Nacional de Paraquedismo, num domingão ensolarado, na Escola Queda Livre de Paraquedismo, eu vou soltar aqui com o brother, Kaique, primeiro salto dele, tá lá o homem, e aí Kaique, energia, energia Kaique, vamos nessa? E aí, como é que foi essa ideia de soltar de paraquedas Kaique? Ela é daquela doida ali, ó, cadê, cadê, cadê? Ah, e agora ela fica sorrindo, hein? Ela fica sorrindo, e ela não vai, ela não vai? Não, tem medo. Ela é da corda e não vai, hein Kaique? É, agora o bicho vai pegar, né? Kaique, olha lá, nós vamos fazer um salto a 12 mil pés, isso dá mais ou menos 4 mil metros, 4 quilômetros, aí pra cima. Beleza. Beleza. Vamos fazer 45 segundos, que é dali, e virar 200 quilômetros por hora. Demorou. Demorou? Demorou. Então aqui lá, vamos fazer um treinamentozinho aqui? Então bora lá, Kaique, aqui. Pode deitar aí, de lá pra cá. Aí, Kaique, beleza. A mão vai aonde, brother? Aqui, ó. A cabeça. Aí, meu irmão, saiu do avião? Opa. Opa! Bateu numa mão? Graças, um tchauzinho pra câmera. Legal. Bora, bora, bora. Vamos que vamos, meu irmão. Bora. Aí, queda livre. Céu azul, vamos nessa, do nosso. Céu azul, vamos lá. Céu azul, vamos lá. Céu azul, vamos lá. Muito louco, cara! Muito louco, meu! Muito louco! Bota a daninha, meu Deus! Parabéns, cara! Que valeu, Thiagão! Puta que pariu! Muito louco! Obrigado, morro! É isso aí, cara! Parabéns! Parabéns, cara! Muito louco! Muito bom! Vamos lá? Bora! Vamos chocar direita! Uou! Isso aqui é melhor que o Pensei, gente! Uh! 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 Muito louco, muito louco! Uh! Uh! Muito louco, muito louco! Muito louco! Vamos lá, cara! Vamos pousar esse paraquedas agora! Bora, bora! Aí, amigão! Recomendo esse cara aqui, ó! Firmeza, demais! Parabéns, meu irmão! Valeu, Thiagão! Parabéns! Bom salto! Valeu! Bom salto! 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 E aí